Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Convoca lá, convoca essa fada da ruinha Convoca essa fada do 12 Convoca essa fada das casinhas Convoca essa fada do vermelhão Convoca essa fada do Pantanal, é Uma má parada sentando naquele pique Eu vou marolando, viajando, loucão de uísque Toma má parada sentando naquele pique Eu vou marolando, viajando, loucão de uísque Toma má parada sentando naquele pique Eu vou marolando, viajando Vem safada, vem safada, vem safada, vem Vem safada, vem safada, vem safada, vem Vem safada, vem safada, vem safada, vem Vem Safada! Vem Safada, vem Safada, vem Safada, vemiley Vem safada, vem safada, vem safada, vem Toma na parada e senta naquele pique Eu vou marulando, viajando, loucão de uísque Toma na parada, sentando naquele pique Eu vou marulando, viajando, loucão de uísque Toma na parada, sentando naquele pique Eu vou marulando, viajando Vem safada, vem safada, vem safada, vem Vem safada, vem safada, vem safada Vem Vem safada, vem safada, vem safada, vem Vem safada da 17, que manda ela vir, como? Vem safada, vem safada, vem safada, vem 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 Essa é a máxima do DJ Nenê, tá? Pense livre, chapa